Olha o barulho que fez a novinha Estava na minha treta, machucando a novinha O vizinho escutou, pensou que era sua filha Estava na minha treta, machucando a novinha O vizinho escutou, olha o barulho que pesa novinha Estava na minha treta, machucando a novinha O vizinho escutou, pensou que era sua filha Estava na minha treta, machucando a novinha O vizinho escutou, olha o barulho que pesa novinha Olha o barulho que pesa novinha Olha o barulho que pesa novinha Tchau, 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 t